Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, já dá aquele like, se inscreve aqui antes de tudo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Ano Novo, que eu amo muito, sou muito fã do Ano Novo, adoro, porque são novas vibrações, né? Novas coisas que acontecem no Ano Novo. E a gente vai falar sobre o quê? Supertições. Falei certo, produção? Não, errei. Droga, tentativa. Supertições. Yeah! Acertei, Aleluia. Já começo o ano bem falando certo, Guilherme, olha Deus. Aqui nós temos... Vou pegar o papel porque eu trabalho com nomes. Vários tipos de superstição... Não quero mais falar essa palavra. Temos vários tipos de... Tá vendo? Quem tá aí? Temos várias simpatias aqui que muitas pessoas usam no Ano Novo. Eu conheço aqui no máximo três. As outras eu fiquei sabendo agora, tá bom? A melhor coisa pra você comer no Ano Novo é porco e peixe. O porco, ele fuça pra frente. E o peixe, ele nada pra frente. E a galinha e o peru, eles ciscam pra trás. Então a gente só tem que comer coisas que andam pra frente, entendeu? Chegou o frango na casa da minha bisavó, não vou comer. Não quero nada pra trás, porque a minha vida já tá muito negativa. Não quero mais nada. Agora, a segunda coisa é a simpatia das doze gomas de uva. Gomos. Cada uva significa um mês do ano. E toda vez que você come essa uva, você pega uma sementinha da uva que você comeu, embrulha no papelzinho e coloca dentro da carteira o ano inteiro. Comeu a uva... Tira o... Esse aqui não tem caroço, gente. Pega uma uva que tem caroço. Eu acho que se a gente comer tudo de uma vez, já vai trazer uma... Uma outra simpatia é o quê? As pessoas, elas guardam folha de louro, também na carteira, pra atrair dinheiro e deixar lá até o ano novo do próximo ano. Ou seja, a gente pega uma folha de louro, coloca aqui dentro e vai ter que passar 2018 inteirinho com essa folha de louro na carteira. Ou seja, vai passar o resto da vida colocando essa folhinha de louro pra algo dar certo na tua vida. Oi, meu querido. Vamos trabalhar juntos hoje, unidos? Tem uma outra simpatia envolvendo uma carteira também. Você não pode passar o ano novo sem dinheiro. R$2,00, R$10,00, R$50,00. Aqui a gente trabalha com dólar, a gente coloca aqui na carteira e passa o ano novo com o dinheiro na carteira. O que mais tem é simpatia pra você poder ganhar dinheiro. Tem também aquele caroço de romã lá que todo mundo faz, minhas avós faz isso também. Essa simpatia aqui, gente, qualquer mãe vai adorar. Porque a minha mãe, principalmente, ela fala... Ima, vai ali! Quando ela fala varrer, eu já tô na casa da minha amiga. Gente, varrer a casa toda vai tirando as energias negativas. Ou seja, o boy que não deu certo, a gente varre. O boy que não deu certo, entra o boy que vai dar certo. É assim que a gente leva a vida. A sua mãe brigou, varre a briga que a sua mãe teve com você, entendeu? Tudo isso a gente vai varrendo pra fora de casa. As notas vermelhas que a gente tirou em matemática, varre as notas vermelhas. Vai entrar uma nota azul na sua vida, com certeza. Na minha vai entrar sendo, porque Deus é pai, não é padrasto, entendeu? Agora vocês devem estar se perguntando, por que eu tô com essa calcinha na cabeça? Gente, aproveita que é nova, porque eu uso a mesma calcinha por 10 anos. Eu vou falar das cores de calcinha, gente. A cor branca, ela representa a paz. Agora, a cor amarela, ela representa dinheiro. A cor rosa representa o amor. E esse ano foi uma... Eu vou colocar quatro calcinhas rosas. O vermelho significa paixão. Não, paixão não precisa, meu querido. Paixão eu já tenho por mim mesma. O azul significa paz de espírito. E o verde significa esperança. Esperança que você não vai pegar ranço da inimiga. Já aproveitando, gente, coloca aqui nos comentários que cor de calcinha vocês vão usar no ano novo. Porque eu quero muito saber, porque eu tô indecisa entre amarelo ou rosa. Eu tô me entendendo. Eu vou fazer duas calcinhas juntas, pra dar tudo certo. Outra simpatia que o pessoal faz muito, acho que todo mundo faz essa simpatia, eu já aguento mais. É pular sete ondinhas na praia. Nunca fiz isso, gente. Nunca mesmo. Capaz eu caí só na segunda. E você tem que fazer um pedido a cada onda que você pula. Você não pode ficar de costas pro mar assim que você pula sete ondas. Então você tem que pular e ir andando, assim, de costas, até você chegar lá no topo da areia. Até tudo dar certo. Outra simpatia que eu não conhecia, essa eu não conhecia mesmo, é que você tem que fazer muito barulho na virada do ano. Ainda não basta soltar fogo, você tem que gritar, fazer alô. Ah, tá no meio da rua. Meu Deus, que garota nova. Se você faz muito barulho, leva embora esses maus espíritos, meio que assustam ele. Então todas as energias negativas que teve aquele ano, se você gritar muito, fazer muito barulho, leva embora todas as energias negativas. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, se vocês fazem alguma simpatia que eu não citei aqui no vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar de olho e quem sabe fazer no meu ano novo também. Olha, eu desejo pra vocês um feliz ano novo, com muita saúde, muitas felicidades. 2017 me trouxe muito aprendizado e me trouxe meu 1 milhão de inscritos que eu fiquei muito feliz e eu sou muito grata a vocês. Gente, tudo que eu desejo pro meu 2018 é muita reciprocidade, muita coisa recíproca. Que tudo que eu dê pros outros volte pra mim em dobro. Feliz 2018 pra vocês e aproveitem bastante, viu? Até mais, próximo vídeo.